Mário Flávio Muito bem Renata, ontem foi um dia muito movimentado na política pernambucana com anúncio de vice e também com o gafo sendo cometido também anúncio da vinda de Bolsonaro aqui para o estado de Pernambuco Começando a repercussão lá do anúncio do vice do prefeito João Campos que é o Victor Marques, que é uma figura pouco conhecida do meio político quem esteve aqui no estado foi a presidente do PT, a Glaze Hoffman e ela falou com a imprensa, vamos trazer a fala da Glaze e na sequência eu comento O PT sempre esteve com o prefeito João Campos, sempre apoiou, nunca tivemos dúvida disso e com certeza o PT estará integrado na campanha sim É uma campanha que já julgamos vitoriosa pelo resultado do trabalho que o João tem feito aqui no Recife e também por essa unidade política construída Mas o PT se sente contemplado com o vice escolhido pelo prefeito? Sim, o PT se sente contemplado Foi um processo que nós fizemos de convergência progressiva, de conversas, de construção da unidade O presidente Lula participou, óbvio que o PT tinha legitimidade para expor nomes Aliás, quero agradecer aos companheiros que participaram, tanto Carlos Vera como Mozart Salles Toda a nossa direção e que teve a compreensão de que para a unidade aqui no Recife E também para a unidade no campo nacional era importante essa construção Então Pernambuco nunca nos falhou na sustentação de uma aliança nacional Que é uma aliança tão importante como disse agora o prefeito João Campos É unânime hoje no PT o nome do João Campos? Sim, é unânime no PT hoje o nome do João Campos A senhora acredita que esses dissidentes estão indo contra a orientação do próprio presidente Lula? Olha, eu não estou sabendo dos dissidentes que tem Pelo menos toda a direção do PT, todas as lideranças expressivas A nossa militância com quem eu converso vai estar nessa campanha E já estava apoiando o João Campos E apoia e deposita muita confiança na condução estratégica da política que Lula faz e sempre fez Não é por outra razão que ele está no terceiro mandato de presidência da república Pronto, aí os dissidentes possíveis seriam João Paulo, ex-prefeito do Recife Que é o que mais reclama Tem poucos dissidentes, Renata, mas a bem da verdade é que o PT Ele queria estar participando da conjuntura Por mais que o senador Humberto Costa negue que em 2026 esteja na negociação Mas eu acredito que João Campos vai oferecer essa vice para 2026 João Campos deve ter mostrado ao presidente Lula que tem pesquisa lá no Recife Que os bolsonaristas estão votando nele E se ele colocasse talvez um petista na chapa Poderia afastar esse voto e com certeza a eleição ir para o segundo turno Olha, ele deve ter que estar lá, a gente resolve essa eleição logo no primeiro turno Coloca alguém do PCdoB, que é o Victor Marques, que é da federação Em 2026 a gente rearranja, rearruma a Frente Popular E aí vai para mais uma trincheira A verdade é que o PT precisa descobrir novas lideranças, né Renata E muita gente vê essa questão como uma humilhação ao PT Mais uma imposta pelo PSB Se a gente voltar um pouco no tempo, em 2012 Quando houve aquela briga gigantesca no PT Que era o João da Costa que ia para a reeleição E os petistas não queriam porque ele era muito mal avaliado Ficou aquela confusão, adiando o nome, adiando o nome Então João Campos, Eduardo Campos vem Rompe com o PT e lança Geraldo Júlio O PT tenta rearrumar a casa Lança Humberto como prefeito e João Paulo como vice Acabou dando errado, Geraldo Júlio foi eleito E daí em diante o PT não conseguiu mais votar para a prefeitura do Recife A cabeça, essa era a grande chance Principalmente se daqui a dois anos o João Campos realmente sair para o governo do estado O PT aceitou os argumentos de João Campos E agora vai ter que ir para a campanha Não tem outra coisa para fazer E quem sabe em 2026 o partido volta ter protagonismo A última vez que o PT teve protagonismo aqui no estado Foi com o próprio Humberto Costa em 2006 Quando ele tinha reais chances de vencer a eleição para o governo do estado Mas acabou sendo vítima daqueles ataques Com aquela história da Operação Sanguessuga Depois Humberto Costa foi até inocentado daquela história Inclusive Humberto Costa vai estar aqui hoje de 11 horas É um oportunidade para muita gente perguntar ao senador Ainda lá no Recife a gente vai trazer uma fala aqui do João Campos Ele comentando essa decisão de escolher o Victor Marques Que é um desconhecido do meio político para vice A gente tem uma frente construída com muitos partidos A gente viu desde o primeiro momento a representatividade da Frente Popular do Recife A tradição que nós temos de fazer frentes, frentes amplas Que reúnem partidos diversos com matrizes diversas Mas que sobretudo representam uma capacidade de fazer pela cidade Para isso a gente precisa ter a capacidade de gestão e a capacidade política O equilíbrio disso tudo Victor reúne toda essa capacidade Se tem alguém, e eu disse há pouco Nós tivemos a oportunidade de fazer e de estar fazendo um governo de muita entrega Muita representatividade Isso o prefeito não faz só, o prefeito não trabalha só Precisa de um time engajado, motivado E eu tenho certeza e convicção que Victor representa essa forma de fazer gestão E de fazer política, de ter a capacidade de ouvir, de ter a mansidão na escuta Mas a firmeza na decisão, a firmeza de saber dizer e construir as coisas E que isso se materializou através da política Então que bom que a gente chega aqui com essa unidade construída E com a certeza de que a Frente toma, com a unidade de todos os 12 partidos Essa decisão majoritária Essa unidade só foi construída hoje? É uma unidade dinâmica Vocês sabem, enfim, cobrem a vida partidária e política Sabem que tudo isso demanda um processo, diálogo, escuta Imagina você tomar uma decisão sozinha É uma decisão rápida e fácil Você tomar uma decisão colegiada Com partidos diferentes Com a necessidade do debate político, da construção política Respeitando as instâncias Respeitando os projetos, os processos A composição de cada partido A forma como cada partido coloca Então tudo isso se faz com muito debate Muito diálogo e muito respeito Então eu acho que o que nos trouxe até aqui foi isso Foi a capacidade de caminhar ao longo de toda essa caminhada De não se vencer pela pressa nem pela ansiedade Mas pelo respeito pela construção Como eu disse, gostaria de reafirmar A participação do presidente decisiva A sensibilidade dele Ele com a delegação nacional do Partido dos Trabalhadores O presidente Carlos Siqueira E a executiva com a delegação do PSB De construir essa unidade E de buscar essa composição que aqui fosse representada Então é um processo dinâmico E quando bem construído De fato leva tempo Leva escuta Leva construção Mas sai do jeito que a cidade espera Pronto, aí Renata fala de João Campos Os partidos que vão apoiar ele nessa eleição Além do PSB que é o partido dele A Federação Brasil da Esperança Que tem PT, PCdoB e PV O União Brasil Republicanos MDB Solidariedade Avante Democracia Cristã Agir 36 E também o Partido da Mulher Brasileira O PMB Então Renata mostrando força aí João Campos Assim como O pai dele O Eduardo Campos Ele reúne Partidos que estavam na oposição Partidos de centro Partido de direita Tudo para apoiar ele aí Nessa tentativa de reeleição Mostrando mais uma vez Que é muito habilidoso E eu acho que Ao médio e longo prazo Ele pode ter o mesmo sucesso Que o pai teve Aqui no estado de Pernambuco É muito habilidoso O João Campos Olha ainda Falando de João Campos Ontem a cena mais Inusitada Né E Que poderia inclusive Render o prêmio Sem noção do ano Digamos assim Vai para uma vereadora De Toritama Do Partido de Raquel A Rossana Ferreira Que é do PSDB É mãe de Heloísa Ferreira Que é pré-candata A vice Na chapa de Romerinho Do PSDB Também Vocês vão Ouvir E ver Aí O que ela Disse a João Campos Ontem O que Danata Está fazendo uma vereadora Do PSDB Nesse evento De João Campos Até agora Ninguém Entendeu Vamos ver Eu sou a mãe de Heloísa Está ele e o Coringa A gente do calça Isso foi uma zoada Lá em Toritama Bicho De maria Diz que até aquela calça jeans Saiu correndo Saiu correndo Então está um rolo danado para lá Inclusive Muita gente especulou Que ia retirar o nome De Heloísa da vice Mas não Foi mantido Hoje tem a convenção De Serginho Colim E também De Júlio Custódio Sobre o que os pais pensam Que os filhos pensam também Mas veja Nesse tempo de rede social Renata Veja como é Veja como é a situação Mário Flávio Quem fez esse ponto Quem fez esse vídeo Foi Mário Flávio Quem fez esse vídeo Foi meu amigo Do blog Ponto de Vista Faz o vídeo Porque É quando Todos os políticos Quando foram chegando Aí os jornalistas vão o que? Se preparando Para fazer a entrevista Inclusive ali no final Teve uma Eu acho que foi Quem foi que identificou Esta senhora? Ah foi o povo de Toritama O povo de Toritama Mas ela fala Eu sou mãe de Heloísa Justamente Mas veja Sim, mas tem a Heloísa Quantas mães de Heloísa existem? É o pessoal de Toritama Que identificou Mas aí eu recebi ontem De um pessoal Da situação da prefeitura Rapaz Eu acho que eu fui Um dos primeiros que mandaram Porque eu fiz a matéria Quando eu postei a matéria Da convenção de Serginho Colim Hoje Aí eu recebi uma pessoa Falando em Toritama Sai na frente aí Olha aí Essa situação Aí quando eu olho Eu disse Quem é essa Quem é essa A vereadora? Sim A mãe diria Ela mesmo Aí o pessoal A gente tem certeza Pode postar Ela mesmo Aí eu fui mais na confiança Da pessoa que passou Da fonte Aí depois ganhou O mundo Porque veja É a pessoa ser sem noção mesmo Achar que ninguém Que está todo mundo ali filmando Tem um batalhão de repórter ali E você vai falar uma bobagem dessa assim E ninguém vai saber Ou então foi a propósito mesmo Não sei qual é o pior Esse foi a propósito Então foi a propósito mesmo Esse aqui deve ter sido uma confusão familiar Imagina o grupo da família O grupo da família Do WhatsApp Da Heloísa Deve estar Mamãe Não tem uma novela, né? Tem uma novela, né? Que quando a sogra fala Aí a filha faz Mamãe É, eu imagino, é Não fala assim com mamãe É verdade Então deve ter gerado Uma treta gigantesca No grupo da família E a filha dizendo Mas mamãe A senhora arrumou um problema Pequenininho pra mim Eu quero ver Na convenção do dia 27 O que é que essa Vereadora vai dizer lá É verdade A palavra da Heloísa Tá com a cabeça doendo até agora E por fim Solta o índio do café Nossa solidariedade, Heloísa Bolsonaro vem pra Pernambuco Cadê? Dormiu Dormiu Acabei de receber uma ligação Do presidente Bolsonaro E eu sei que vocês vão adorar Vamos lá Tô aqui com o deputado Feitosa Silvio Presidente Fernando Rodolfo E o presidente vai vir para Pernambuco No dia 7 Vamos passar por Petrolina Vamos passar também, Fernando Salgueiro Serra Talhada Carco Verde Garanhuns Caruaru Caruaru Gravatar E também Em Recife Vamos embora Em Recife Você vai juntar o pessoal Todo De Olinda De Jaboatão De Paulista De toda a região O bolsonarista também Que estão em Pujuca O pessoal do Conservador Então é isso aí E mais detalhes Do local Dos horários A gente vai lutando Mais pra frente Mas está fechado Prego batido E ponta virada Bolsonaro Aqui em Pernambuco De 7 a 10 Pode divulgar Pode divulgar Pode botar 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 Pronto Então já tem Uma polêmica Em Bolsonaro Porque Santa Cruz Capo Baribe Pois é A ilha bolsonarista Em Pernambuco Ficou de fora Onde Bolsonaro Ganhou em 2018 Ganhou em 2022 E Santa Cruz Capo Baribe Segundo os relatos Aí do pessoal Está fora E Santa Cruz Capo Baribe Tem dois Olha é uma coisa Muito difícil Acontecer no interior Tem dois candidatos Bolsonaristas Tem a Alessandra Vieira E o Robson Ferreira E não vai receber A visita de Bolsonaro Talvez o pessoal Corrige-se nessa história aí Mas são 10 cidades Mais ou menos Renata Em 3 dias Ele vai de moto é? Não sei né Mas atenção Bolsonaristas e Caruaru Vocês que estão ansiosos Eu recebi muita mensagem Caruaru e região Dia 8 De agosto É a previsão De ele estar aqui Na capital do Agreste A gente ainda não sabe Como é que vai ser a agenda Já não é Já não é negócio do capitão Mas Bolsonaro Estará aqui no próximo dia 8 Pronto Muita coisa política Por hoje é só Então Maybe Fui 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 Tchau.